E o que é que eles vão falar? Agora a gente tá de alta, vagabundo se exalta, de alta, nos ovos eu sei quem que vai sobrar, ninguém. Salve, salve família, firmeza, mano. Seguinte, sem enrolação, já tô aqui no carro. Hoje o vídeo vai ser sem enrolação, hein, mano? Você entrou aqui pra aprender a gravar a voz igual o Matuê. Então você vai gravar a voz igual o Matuê, demorou? Então sem enrolação, mano Como que você tem que fazer pra voz ficar parecida O arranjo vocal ficar parecido O que que ele faz, mano? Ele abre vozes, tá ligado? Ele faz várias Gravações de vozes, uma em cima da outra E com tonalidades diferentes, tá ligado? Então ele vai gravando Uma em cima da outra, mano Pra formar uma harmonia, mano Cada voz num tom Diferente Então é simples, mano Você não tem segredo Eu vou te explicar agora detalhadamente Como que você separa as vozes Demorou? Eu vou passar ali, pegar meu irmão Que ele que vai explicar pra gente Meu irmão, quem não sabe, tem um canal também Cantor Desde pequeno, ele vai ajudar a gente nesse vídeo Demorou? É nóis, mano, vamos que vamos Então vamos lá, família Então agora a gente vai explicar aqui pra vocês Meu irmão, o João E vai explicar pra vocês Como que separa as vozes Fazer cada voz certinha Pra fazer a voz igualzinha lá do Matuê Demorou? Ali na música do Matuê A gente consegue perceber Que tem várias dobras Das vozes que ele fez Ele gravou a mesma voz várias vezes Só que aqui no vídeo A gente deu uma simplificada Só pra vocês entenderem A divisão de cada voz A primeira voz que a gente gravou Foi a voz lead É a voz que dá A melodia original da música Sem arranjo vocal Que é a voz dele principal Durante a música E depois dessa A gente gravou os vocais Que são os contracantos Que aparecem ali de nuance Então ali nos contracantos A gente fez essa divisão harmônica Das vozes A gente dividiu as harmonias A primeira que eu fiz Foi a base A melodia Pra depois abrir as outras duas Que é o contralto tenor Que é a quinta e a terça Da nota original da voz base A terça é o terceiro grau Depois da nota principal E a quinta também O quinto grau Depois da nota principal No piano você consegue ver certinho Porque da mesma forma Que as notas juntas Formam uma harmonia Uma tríade As vozes também fazem a mesma coisa Por isso que fica com essa impressão Volumosa De várias vozes que se encaixam Vamos lá então Pensando em dó A principal Que é o primeiro grau Que é Entendeu? Então ele vai fazer Vai Agora o terceiro grau Que é a tenor Agora o quinto grau O quinto grau Como ele ficou muito agudo Eu vou fazer na oitava de baixo Mas é a mesma nota Oitava quer dizer por exemplo Faz aí a oitava É a mesma nota Em regiões diferentes Isso Isso Então ficou assim Ficou bonito Aí pra ficar mais legal Quanto mais voz tiver Melhor Tá ligado? Ele não pode fluir muito Os vocais Quando tem harmonia Assim Geralmente o ideal É fazer Uma dobra de cada voz Ou seja Dois 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 de cada voz Entendeu? Então agora a gente vai mostrar Como a gente fez na música Do Matuí Beleza? Então vamos mostrar Como ficou o resultado final Daí eu vou depois mostrar Cada voz separada Lembrando que não é pra ficar igualzinho É só pra explicar Como que a gente Como que ele faz Entendeu? Como eu falei Na versão original da música Tem várias dobras Ele gravou várias vezes A mesma voz Eu gravei uma vez só Mas já dá pra sentir a harmonia Que foi feita na música Isso aí Então vamos mostrar aqui Primeiro ele gravou a principal A voz lead Que é a voz principal da música Meu timbre é bem diferente Do Matuí Mas eu tentei fazer O mais parecido possível Beleza Essa é a voz lead Soprano Que é a base da harmonia A base do vocal É só as respostas lá Tá ligado? Então com a principal ficou E o que é que eles vão falar Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta De alta Daqui uns anos Eu sei quem que vai sobrar Quem? Isso aí Agora o tenor Que é o Tenor terceiro grau Fala pra mim De alta Quem? Soprano com o tenor E agora o último Que é o contralto Que é o quinto grau Isso, agora eu vou mostrar as três juntas Agora com a principal Vamos lá E o que é que eles vão falar Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta De alta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Quem? Tá ligado? É isso família Não tem mais o que explicar É o básico É aí pra incrementar Pra fazer Na sua música aí Você tem que Igual a gente falou Fazer duas de cada Uma dica Uma dica é fazer uma lead Bem definida Pra você poder ficar livre Pra fazer arranjos De conto a canto Pra fazer igual eu fiz ali Algumas respostas Do que ele tá cantando Isso E nessas respostas Como eu fiz a harmonia Sempre dobrar o máximo de voz Que você conseguir Então vamos lá ouvir Mais uma vez E é isso Morou? Se inscreve aí no canal Meu irmão também tem um canal Então vou deixar o link Aqui na descrição Ele faz uns covers lá Tá pra lançar a primeira música dele Começo do ano que vem 2019 Mas já tem muita música lá Muito cover Muito conteúdo legal Lá no canal dele Então clica aí Vai estar o link na descrição Então curte o vídeo Compartilha aí pros mano E tentar aprender também E tamo junto Vamos ouvir aí Falou E o que é que eles vão falar Falou Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta De alta Aqui nos anos eu sei quem que vai sobrar Yeah